Agora sim. Agora sim tá melhor. Melhorou? Tava toda embaçada, eu não conseguia se ver. Pronto, agora tá melhor. Acho que agora vamos. Bom, então, continuando. Nós estamos, pra quem já tava aí na live, tá vendo? A Paula tá explicando que, obviamente, né, gente? A gente sabe que existe uma relação entre o emocional e o físico. Só que nós não sabemos que, às vezes, como isso se expressa no nosso físico. Então, ela tava falando que muda o colchão, uma dor na cervical, acho que é isso, acho que é aquilo, mas nunca resolve. Agora, por que, Paula, o problema emocional, quais sejam, a raiva, o estresse, que hoje faz parte da nossa vida mais do que nunca, não é? A ansiedade, inclusive, com a internet a gente tá sempre assim, e mil coisas, mil informações, nós estamos sempre agitados, agitados. Por que todos esses estados emocionais se traduzem em dor? Então, eu vou te explicar. Onde que a gente sente a coisa, a emoção? A gente sente no corpo. Por exemplo, a gente mora num país que tem muita violência no Brasil, você sabe, você tá morando num país que não tem essa violência. Quando a gente sofre uma violência, uma ameaça de violência, vou te dar vários exemplos, tá? Você sai na rua aqui, na Paulista, onde eu tô, rouba o seu celular. na hora, você vai liberar no seu corpo muitos hormônios, seu pico de adrenalina vai lá em cima, de cortisol vai lá em cima, isso é o lado científico, né? Da coisa. E isso, adrenalina e cortisol produzido aqui na suprarenal, né? Isso já gera, ao mesmo tempo, aquela descarga de adrenalina, você treme, você treme a mão, sua perna treme, porque há muita adrenalina no seu corpo, você fica com excesso de cortisol, isso afeta a sua lumbar, o rim, ele fica, quando a gente sofre qualquer violência verbal, física, ou a gente presencia uma cena de violência, a gente não é o seu celular, que roubou, mas é da pessoa que tá na sua frente, né? Que é muito comum isso aqui, você não vive essa realidade aí, mas você conhece a realidade do Brasil. Então, o pé fica gelado, então, quem tem o pé gelado, quem tem o excesso de cortisol no sangue, o excesso de adrenalina no sangue, por uma violência vivida, ou por um desequilíbrio orgânico causado, talvez, por uma má alimentação, um mau hábito, né? Por exemplo, não tomar água, comer muito sal, muito embutido, isso também vai afetar o rim, mas o que mais afeta o órgão é o estado emocional. E aí, você vai ter uma dor lombar, quase que imediatamente, a situação de violência que você tem. E aí, a gente não relaciona que o medo afeta o rim e o rim afeta a sua lombar, por causa da inervação que sai do cérebro, do sistema nervoso, desce pela medula, dentro da coluna aqui. Quando ela chega na lombar, esses nervos que saem da coluna e vão para o órgão, vão para o rim, vão para o intestino, tudo é relacionado. O que você passou aqui, né? Mentalmente, psicologicamente, esse estímulo nervoso, ele é levado até aquele órgão, tá? Então, você vai, o rim em desequilíbrio, ele vai afetar a lombar. A mesma coisa, o intestino em desequilíbrio. As pessoas têm intestino preso, por exemplo, e aí, passa 20 anos com o intestino preso, quando chega lá, com 40 anos, aparece uma hérnia de disco na lombar. E aí, por exemplo, se é um homem, ele foi carregar uma mala, ou foi pegar um peso na academia, trava a lombar, ele vai para o pronto-socorro, vai fazer uma ressonância, vai fazer um exame da hérnia na lombar. Aí, o que que ficou? Aquele peso que ele carregou. Essa imagem que a gente cria na nossa, no nosso ocidente, entende? Que a visão oriental já não é. É de muito, por exemplo, o intestino preso muito tempo, leva você também a estados emocionais. Então, o órgão em desequilíbrio, altera-se o estado emocional. E o teu estado emocional altera o teu órgão. Altera o órgão. Então, é um caminho de duas mãos. Tanto você passar por uma situação de muita tristeza, luto, perda, a tristeza afeta o seu intestino. Então, as pessoas que perderam, pessoas agora recentes, com a pandemia, com a pandemia, com a pandemia, com a pandemia, com qualquer coisa. O luto, ele vai afetar o seu intestino, mas também o intestino preso pode causar uma dor na coluna e pode deixar você mais vulnerável a ter uma depressão. Olha, olha o rolo, olha o rolo, quer dizer, eu tive um luto, né? Vou dar um exemplo. Eu tive um luto. E aí, então, eu vou ter o intestino preso que vai acabar afetando também a minha coluna que depois vai acabar também me causando uma depressão. Quer dizer, vai em cascata, não é? Vai em cascata. Quer dizer, gente, por que é importante a gente cuidar das emoções? Porque as emoções estão governando tudo. Porque é muito difícil você falar assim, por exemplo, eu, no meu caso, que sou uma pessoa super estressada, super estressada. vou ficar calma. É difícil, mas é importante ter essa consciência de que eu estou iniciando um processo que vai ter N consequências, não é? Então, eu queria ficar bem didático para as pessoas. Já que você falou intestino preso, você falou dor lombar, você falou do rim, e você falou da emoção medo, ok? O medo afeta o rim. Não é isso? Sim, sim. Tá. E afeta também o intestino. Então, intestino preso, qual seria a causa mais comum? Pessoas que têm medo? Não. É assim, a gente tem, se a gente pegar lombar, dor lombar, normalmente, ela vai ter duas causas básicas. Uma é relacionada ao rim, que está relacionada ao medo. Por exemplo, se você tem um pé gelado, aquelas mulheres, é muito comum hoje em dia, é uma epidemia de pé gelado. A mulher que tem pé gelado, ela vai ter dor lombar e ela vai ter mais medo também. É fácil ela cessar essa emoção, tá? E outra coisa, também afeta a lombar o intestino. Então, o intestino está ligado à depressão, o rim está ligado ao medo, à insegurança, à falta de autoconfiança. Então, se a gente pegar só a lombar, para ficar bem claro assim para todo mundo, se você tem pé gelado, zumbido no ouvido, são sintomas de rim em desequilíbrio, vai ficando surdo, perde a surdez, síndrome do pânico, tudo isso é sintomas de um rim em desequilíbrio, tá? Isso causa dor lombar e fica um círculo vicioso, o rim em desequilíbrio causa mais medo, o medo também desequilíbrio o rim. Então, quem mora no Brasil tem um rim talvez mais em desequilíbrio que quem mora aí onde você mora, porque aqui a gente sofre mais violência, a gente sai na rua e não sabe se vai voltar, não é? Então, é uma realidade do nosso país. Entendi. Isso é uma coisa. Isso é uma causa que você falou, né? O medo. O rim e o medo. O luto já afeta a lombar porque afeta o intestino. Então, se a pessoa pode ter uma dor lombar por um luto, né? Eu me lembro que eu, por exemplo, vou dar exemplo, você também pode dar exemplo seu, eu tive uma dor no sacro e na lombar no dia que o meu pai faleceu, assim que eu recebi a notícia. Então, eu passei aquele velório inteiro, indo lá dentro para aquela salinha que tem para deitar de tanta dor lombar que eu tinha. Eu deitava, vinha, falava com as pessoas, deitava, vinha, ficava. Então, é uma coisa imediata que acontece. O estado emocional, a tristeza, pode te dar uma dor lombar quase que imediatamente aquilo que aconteceu. a mesma coisa com a dor lombar do rim. Se você sofre um medo forte, você vai ter uma dor lombar porque desequilibra o rim, entendeu? Entendi. E o intestino está ligado à depressão. Agora, o mais curioso, Márcia, é que isso na medicina oriental é milenar. Não tinha o exame que tem hoje, a tecnologia que tem hoje de uma ressonância magnética, de uma pesquisa científica, entende? Mas isso já era sabido lá. Tanto que hoje a gente sabe que a serotonina, que é o maior antidepressivo do nosso corpo, todos os antidepressivos que a gente toma, que remédio que tem aí, é para potencializar a serotonina. A serotonina, 90% dela é produzida no intestino. Então, se a gente não tem serotonina, a gente tem depressão. Então, olha como isso bate, a união da terapia oriental com a medicina ocidental é muito importante, né? Para a gente usar esse conhecimento antigo e o novo, e o atual, e o sentido. Exato. Agora, deixa eu só te perguntar uma coisa. Então, olha, nós estamos vendo o seguinte, porque antes de eu perguntar para você como é que a gente vai lidar, porque eu acho que a forma de lidar com esse controle emocional para evitar o agravamento das dores ou as dores ou lidar com as dores, antes de eu chegar nessa parte terapêutica, eu queria explicar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Você é mais especializada em coluna, mas eu sei que essa terapia, ela serve também para doenças internas, como gastrite, etc, etc. Agora, aqui me mandaram muitas perguntas, então eu quero dar para você. enxaqueca e cervical. Tá, enxaqueca e cervical estão ligadas ao fígado e à vesícula, ao desequilíbrio do fígado e à vesícula, é o estado emocional da raiva, da irritação, da falta de paciência, da frustração. Então, se você fica com muita raiva por alguma situação que você viveu de injustiça, de traição, qualquer que seja, você vai ter dor cervical, você vai ter enxaqueca, você vai ter essa propensão de ter muita atenção nessa região da cervical. E aí, então o caminho é você tratar o fígado, é você lidar com sua raiva, é você procurar trabalhar isso, tá? E você estava dizendo sobre a sua ansiedade, sobre você ser mais acelerada, quando a gente está mais ansioso, mais acelerado, o sistema nervoso simpático fica muito ativo, a gente fica mais contraindo as artérias, isso pode gerar um pouquinho de tendência, por exemplo, a uma pressão alta, alguma coisa assim. E isso vai dar dor nessa... A minha pequena tendência à pressão alta é só 17. Tá vendo? Então, aí, onde que tem uma tendência de dar dor no corpo? Entre as escápulas, aqui, ó. Às vezes, você pode ter uma dor aqui entre as escápulas. Então, assim... Meu Deus! Que está relacionada à circulação. Então, ansiedade está ligada ao coração e à circulação. quando a gente está muito ansioso, a gente interfere na nossa pressão, porque altera a circulação, a ansiedade, a tendência de ter mais doenças cardíacas e a tendência de ter dor aqui entre as escápulas. Assim como a raiva gera a gente ter dor aqui na cervical, tem enxaqueca, e a raiva é uma emoção que as pessoas não querem assumir que elas sentem, porque é um dos pecados capitais. Então, assim, não é para ter raiva, mas a gente tem muitas vezes, a gente sofre injustiças no trabalho, na vida, na relação, nos relacionamentos, entende? E aí, a gente acorda travado, tem bruxismo, tem ATM, tem enxaqueca e acha que é um travesseiro, entendeu? Ah, acordei com essa dor aqui. Se você tem uma discussão em casa, se você tem uma discussão no trabalho, aí você vai dormir engolindo sapo, engolindo aquela raiva, no outro dia você acorda com enxaqueca, você acorda com dor cervical, e aí você vai achar que é um travesseiro. É isso, é isso, mas é isso mesmo. Não tem como. É verdade, e até porque a gente também, a gente vive numa sociedade onde a raiva, ela é estimulada a todo tempo, é porque alguém faz uma coisa injusta, é porque você vê uma notícia absurda, é porque você é ultrapassado no trânsito, é porque alguém te corta, sabe? A gente vive num estímulo de raiva constante, né? Ah, não aguento! É verdade, é verdade. Por isso, muita dor na cervical, quando a gente mora assim em cidade grande, tem mais dor cervical, sabia? Do que quando você mora no campo. Quando você mora no campo, você tem mais dor lombar, porque na cidade você passa muita raiva, como você falou no trânsito, trânsito aqui em São Paulo parece uma guerra, quem que vai passar primeiro? Entendeu? Então, assim, você acaba sendo agredido ali no trânsito, né? No metrô, você entra no metrô muito lotado, você acaba sendo agredido com a mochila que bate em você, sabe? É assim, essa falta de delicadeza que a gente tem que ter com o outro, que a gente tem que ter nas relações, né? E outra coisa muito interessante, Márcia, aquilo que a gente vê interfere no nosso fígado, interfere na nossa raiva. Quando você vê coisas agressivas, quando você vê coisas ruins, você muda o seu humor, não é? Se você está indo para o seu trabalho, você vê um acidente, já muda o seu dia. Só de ver, porque os olhos, o que entra pelos olhos influencia na energia do seu fígado, que vai influenciar na sua enxaqueca, que vai influenciar na sua cervical, tá? Entendi. E o que a gente ouve interfere na energia do nosso rim. Então, às vezes, a gente ouve palavras difíceis... Desculpa, desculpa, eu quero frisar só. Presta atenção, gente. O que vê interfere no fígado. O que ouve interfere nos rins. Presta atenção que é para a gente também começar a filtrar o ambiente, né, gente? Filtrar um pouco a vida, né? Continua. Tem, sim. Filtrar, isso, filtrar é muito importante. Tem coisas que a gente é melhor não ver, entendeu? Não assistir, não ver muita tragédia, não ver coisa que a gente não quer ver, não ouvir também. E também falar coisas boas, falar coisas boas para as suas filhas, não é? Elas vão ouvir coisa boa de você, até planta, tem pesquisa científica, até planta que você põe em casa e põe música boa, música clássica, música saudável, a planta fica mais bonita. Isso já está comprovado cientificamente, a gente também. Então, assim, falar coisas boas para os outros, para o parceiro, para a parceira, para a família, para as pessoas, sempre tem uma coisa boa para falar, né? Nem que seja assim, ah, nossa, como você está bem, olha, o seu cabelo está tão bonito, ah, que bom que você conseguiu fazer isso para os filhos. Às vezes, os pais, por serem pais e estarem educando os filhos, se acham no direito de falar palavras muito duras, rígidas, como, por exemplo, ah, você não sabe fazer nada, ah, você é um bobo, não é assim que faz, você faz tudo errado. Isso vai passando para a criança aquele sentimento de falta de confiança nela mesma, na vida, porque entra pelo ouvido, tudo que entra pelo ouvido interfere na energia do rim. Então, às vezes, a gente foi criado assim, porque nossos pais às vezes pensavam que assim está educando, assim está falando para educar, falando para o bem, mas às vezes essa palavra é muito dura para uma criança que ainda não tem uma defesa, se falar para você hoje uma coisa assim, ah, você não sabe fazer nada, você sabe que você sabe, você tem defesa. Ah, é cortada, eu falar, tá bom, faz nada tão bem quanto eu. Então, e a criança não tem essa defesa que a gente já tem, que a gente foi conquistando na vida. Então, é muito importante levar os olhos para passear, como diria Rubens Alves. Eu trago. Sabe? Então, você não... Em tempos de internet que a gente também vê tanta coisa, tanto rei, tanto não sei o quê. Agora, o olfato tem alguma relação? Porque você já falou da visão, da audição, o olfato tem alguma relação? O olfato com o pulmão. Olfato com o pulmão. Então, a gente usar os órgãos dos sentidos para fazer bem para o estado emocional e para a parte orgânica, que vai fazer bem para a coluna também. Então, por exemplo, leva os olhos para passear, ver árvore, ver museu, ver quadros lindos, ver foto de pessoa que você ama, encontrar a pessoa que você ama. Isso para os olhos, para o nariz, cheirar, usar o olfato para coisas boas. Isso vai melhorar o seu estado de ânimo. O pulmão rege nosso ânimo, nossa vida, nossa vitalidade. Aumenta a sua vitalidade. Trispeza também. Então, estar com um estado mais depressivo pode cheirar um cítrico, um alecrim, um limão siciliano, uma coisa assim que vai dar aquele up nessa depressão, nessa tristeza. E a fala, a fala e o paladar, a fala é diferente do paladar. O paladar é com o estômago. Interfere na energia do estômago. e a fala na energia do coração. Então, você vê, por exemplo, você tem o dom da fala, que eu sigo você aqui, eu te acompanho já há muito tempo e você tem o dom da fala. Você sabe falar. Tanto que você usa muito bem esse dom, é sua profissão, você sabe se colocar, você... Esse dom da fala tem a ver com o coração. O falar, a língua, tem a ver com o coração. Então, digamos que o coração é um órgão muito presente na sua vida. É um órgão que você tem que estar sempre atento a ele, porque isso interfere na sua circulação, na sua ansiedade, na sua pressão cardíaca, na sua pressão arterial. Então, você vê como isso aparece na pessoa. Isso que é o trabalho todo da relação do estado emocional com o órgão, não é só ansiedade e pressão, é todo um envolvimento. Mas também as pessoas que têm o coração mais ativo, elas também têm o dom da fala. Entende? Quer dizer, de repente, aquele dom que nós temos, no caso, sei lá, no caso, um dom, por exemplo, de cantar, de falar bem, também está relacionado com uma fragilidade nossa, com uma coisa que você tem mais cuidada. Agora, você falou que o paladar, muita gente mandou perguntas sobre gastrite, que é uma das piores dores, que é uma dor terrível, e você falou que o paladar está relacionado com o estômago, né? Me explica a relação com a emoção. Tá. O estômago é muito interessante. O estômago, ele pode dar uma dor aqui do lado esquerdo, tá? Bem aqui, no ombro, aqui do lado esquerdo, aquela dor que queima, que você fica mexendo, não sabe o que fazer bem do lado esquerdo, o fígado do lado direito. Ah, tem gente, doeu aqui, fígado, doeu aí, é que nós estamos no vídeo, né? Direito, fígado e estômago esquerdo. O estômago, ele entra em desequilíbrio quando a gente está muito preocupado com uma tensão mental. Sabe quando tem gente assim que vive preocupada? do exemplo de uma cliente minha, até ela sabe disso, que ela está sempre preocupada com a filha. Ah, a filha vai fazer vestibular, aí ela tem uma crise de gastrite, aí passou no vestibular, aí a filha vai casar, ela tem outra crise de gastrite com dor, com dor nas costas e tudo. Aí a filha engravidou, vai ter bebê, outra crise de gastrite. Então, assim, ela fica igual aquele radar que a gente vê nos filmes, sabe, de aeroporto. Está procurando qual é a próxima coisa que eu tenho que me preocupar. Porque a Dora está sempre preocupada. É ocupar-se, porque não é ocupar-se, que na vida a gente tem que ocupar-se das coisas e não preocupar-se. Porque às vezes tem um estudo, Paula, que obviamente você deve saber, que mostra que 85% das coisas com as quais nós nos preocupamos, pré-ocupamos, não acontece. É. É assim mesmo. É assim mesmo. E isso afeta o estômago. A preocupação, a tensão mental afeta o estômago. Aumenta o pH da acidez do estômago. Então, fica muito ácido o pH. E aí começa essa acidez voltar pelo esôfago, dar o refluxo, né? da azia, da má gestão. Então, é preocupação. Preocupação. Então, a gente, digamos que a gente tem sempre um órgão que predomina, que aparece mais, né? Talvez o seu seja o coração, pela sua fala, pelo que você falou, da pressão alta, e tudo. Tem gente que o órgão que aparece mais como vulnerável, tanto tem qualidades como tem dificuldades, pode ser o estômago. Uma pessoa que tem gastrite, que tem refluxo, que está sempre preocupada, é o estômago. Tem gente que é mais fria. As pessoas da gastrite seriam pessoas mais contidas? Tem a ver com o comportamento, por exemplo? Pessoas mais extrovertidas, mais introvertidas, também acaba afetando? Sim, pode afetar o órgão. A pessoa que tem o estômago mais vulnerável, digamos assim, ela é muito boa ouvinte. Então, são pessoas que sabem ouvir, mas que falam menos, né? Isso aí é diferente do coração, que são pessoas que falam mais, que nem sempre sabem ouvir, mas que falam mais. Então, a gente pode desequilibrar o órgão e o estado emocional por fatores como hábitos nocivos, né? Então, você pode ter uma gastrite por má alimentação, você desequilibra o seu estômago, você toma só refrigerante, come só hambúrguer, fritura, enfim, né? Ou doce, que é muito ácido, muito açúcar. Você pode desequilibrar por um estado de hábitos que não são saudáveis, como também você pode desequilibrar o estômago com um estado emocional, com uma preocupação muito grande, entende? Então, um exemplo, meu cliente tem uma agência de publicidade, cada vez que vai sair uma grande campanha, a gastrite ataca, entendeu? Então, o que está causando? E ele não está comendo errado, sabe? E o que está causando? É a preocupação, né? Então, às vezes, a gente pode subir a pressão por um estado de ansiedade, não pela alimentação, não está comendo lá linguiça, salame, embutido, não é? Não é por esse meu caso que sou super saudável, todo mundo sabe, eu sempre fui super saudável. Olha, tem uma pessoa aqui que perguntou da enxaqueca, a Paula já falou, gente, é o fígado. Prestem atenção e se vocês estiverem entrarem no meio da live, depois eu vou postar e depois vocês também passem a seguir o perfil dela, porque ela está sempre fazendo material. Isso aqui é para vocês terem uma geral, terem uma geral, entender as emoções, o corpo. Paula, e as dores crônicas, tipo artrite, artrose, sabe? Por exemplo, eu estou com uma amiga que está até com os dedos deformados e tem aquela dor. as dores crônicas, como é que elas surgem na vida das pessoas? Então, a gente tem a dor aguda que vem e a gente toma um remédio, um anti-inflamatório, trata aquilo, e aí essa dor começa a repetir, ou tem aquela dor crônica e vira dor crônica, ou tem aquela dor crônica silenciosa, que quando ela aparece ela só vai deformando as articulações, a dor crônica se relaciona muito ao intestino, que vem de uma inflamação. A dor crônica é uma inflamação. A dor aqui na junta dos dedos, a dor no joelho, a dor na lombar crônica, artrose, artrite reumatoide, tudo vem, tem uma ligação com o intestino, porque é no intestino que a gente começa a inflamar. A maior membrana que a gente tem no corpo interna é dois intestinos, que a gente tem dois intestinos, o delgado e o grosso. Se a gente abrir em termos de área, a gente tem um quarto de campo de futebol de membrana dentro do corpo para absorver nutrientes e tal, e essa membrana está no intestino. Então, quando essa membrana do intestino inflama e a gente vai levando isso, isso começa a virar inflamação nas articulações, por exemplo, que é a maior causa de dor crônica é a articulação, tanto do dedo como na coluna. Entre cada vértebra aqui é uma articulação. A gente tem mais de 20 articulações só na coluna. Então, às vezes, a dor na coluna é uma artrose, uma artrite. Artrose é osteoartrite. Tudo que é ite é inflamação. Então, quando você tem um ite, pode ser artrite, artrose, que é osteoartrite, pode ser rinite, sinusite, gastrite, que a gente estava falando, precisa fazer uma dieta anti-inflamatória. A dieta anti-inflamatória, o que é? É alimento saudável para as bactérias boas que moram lá no intestino. A gente tem 70 trilhões de bactérias no intestino. Então, assim, é muito, muita bactéria. Quando a gente começa... Quantas bactérias nós temos? Três ou cinco? Nós temos um... São vários quilos as bactérias, né? No intestino. Então... Eu li o negócio que três quilos de bactérias, sei lá, uma coisa assim. Em termos de quilo, eu não sei, mas de quantidade, né? O que que acontece? Quando a gente alimenta a bactéria boa, elas não vão permitindo uma inflamação. Quando a gente alimenta bactéria ruim com má alimentação, elas vão... Ó, aqui ela tá jogando aqui pra ver se acha o quilo, não aparece quilo, né? Tá. Bom. Quando a gente a gente precisa comer vegetais que tenham fibras, isso é a base, tomar muita água. fibras dos vegetais, de qualquer vegetal, né? Um grão, uma lentilha, um feijão, um arroz integral que tenha fibra, arroz branco não vai ter fibra, cereais, legumes, verduras, voltar àquela comidinha, né? Caseira aí que você tem que preparar ali. Isso que vai alimentar as bactérias boas. Não tem como a gente escapar, tá aí várias pesquisas médicas, aí na Europa tem pesquisas fantásticas sobre isso. Então, não tem muito como a gente escapar disso. Vamos só pra ficar, sintetizar um pouco aqui. Quando tem as ites, né? Já sabe que é inflamação. A inflamação tá dentro do intestino. Como é que nós vamos tratar o intestino? Acho que se tem a ite e se não tem a ite, vamos tratar o intestino, né? Porque é uma hora que pode o negócio. Porque é muito trabalho. Aqui a gente fala assim, ó, está enfesado, cheio de fezes, mas tá mal-humorado, né? O nosso segundo cérebro, quer dizer, o humor vem daqui, a saúde. Gente, o trabalho intestino é fundamental. Então, é fibra, claro, nem vou falar aqui o óbvio, né? De não comer as porcarias, fibras e também kefir, essas coisas, Paula. Aí vai resolver essas dores? Sim, sim. Kefir são os probióticos, né? Que é aquilo que vai lá pro intestino mesmo fazer as bactérias boas sobreviverem acima das ruins, né? Então, o probiótico, o que é probiótico? O kefir, o fermentado, fazer legumes fermentados só com água e sal, sem vinagre. Isso é muito saudável, O tal do sauerkraut, né? Do sucrute. É. Eu aqui na minha casa procuro pelo menos uma vez por semana comer um pouquinho daquilo, porque é que ele fica sensacional. Ótimo. E pode usar os pontos também. Se quiser, eu ensino o ponto pro intestino. Quer que eu mostre o tipo dela? Muita gente é com os índices, aí eu vi. Ponto do intestino, gente, pra estar com o intestino sempre... Esse ponto faz o quê? Faz o quê, exatamente? Ele ajuda a diminuir a colônia de bactérias más, o que ele faz? É. Ele ajuda a aumentar as bactérias boas, ele ajuda o intestino funcionar, ir no banheiro todos os dias, tem que ir... O que entrou ontem tem um prazo, né? Que a gente chama de deadline, tem que sair hoje, tem 24 horas de prazo. O que você comeu tem que sair. Se você não tá indo todo dia no banheiro satisfatoriamente, você precisa mudar os hábitos e precisa apertar os pontos. Então, o intestino também vai funcionar isso. Pra isso, pra funcionar e se tiver inflamado. Então, esse ponto aqui é bem legal pro intestino, uma falange do seu polegar aqui, nesse vãozinho. Pra dar dor, Paula. Ele dói, ele é pra dor, porque o intestino vai ajudar a liberar endorfina, tá? Então, você aperta aqui, assim, com a polpa do dedo, umas 30 vezes por dia. Mas essa parte aqui também é muito legal. No braço, em cima desse músculo aqui, toda essa linha aqui, tá vendo? Então, também pegar aqui do lado que bate o sol, né? Onde tem pelo aqui no braço, dá pra ver bem aí. Não é aqui desse lado aqui que é o lado da sombra. É o lado externo, gente. O lado externo aqui, sobre o músculo. Aí você vai pegar esses pontinhos aqui, ó, e vai amassar, e vai pressionar, e vai ficar um... É uma linha. Então, você vai achar onde dói mais. É mais aqui, perto do cotovelo, é mais pra cá, no meio do braço, e aí você pressiona isso aqui 30 vezes, pelo menos. Isso vai ajudar a qualquer coisa do intestino. Pode ser preso, pode ser solto, pode ser irritado. Pra estabilizar. Vai equilibrar, vai estabilizar o intestino. Tá. Isso. Tem algum ponto, assim, que a pessoa, ai meu Deus, aquelas que não conseguem abrir o olho. De enxaqueca? É. Ah, tá. Enxaqueca. Tá, tá cortando. Enxaqueca é a ponta aqui do dedo, ó. Do dedo médio. Toda essa ponta aqui, ó. Trabalhar essa última falange aqui do dedo médio, ó. Tá vendo? De todos os lados, é essa falange aqui, ó. Tá? A ponta, a falange da unha, desse dedo aqui, dos dois, das duas mãos, tá? Então, você vai torcer pra um lado, torcer pro outro, apertar a lateral, apertar aqui em volta da unha, apertar a frente, tá? Esse aqui é um outro método, diferente daquele que eu ensinei do intestino. Então, isso você vai usar bastante pra enxaqueca, bem forte. Você pode usar até uma caneta que você pega e faz assim, ó. Fazendo isso, um rolinho assim, passando aqui, aqui, pra um lado, pro outro, tá? Nos dois dedos. Isso aqui, se você fizer, aí você vai falar, ai, a pessoa tá enxaqueca, quanto tempo eu vou fazer? Muito tempo. Pega aqui a pontinha, ó, vai em cada milímetro daqui, e fica. Se você trata a ponta dos seus dois dedos, pelo menos por 15 minutos, que é bastante tempo, pra uma pressão, você já vai ter um alívio na dor, na hora, tá? Mas você tem que ficar aqui fazendo. E se você tem enxaqueca constante, já é uma coisa crônica, você precisa tratar e precisa desinflamar o intestino. A enxaqueca é uma inflamação, tá? Precisa comer bem, não tem como a gente escapar. Você tá falando aí agora de como é que a gente trata o corpo, né? O físico, as dores. Mas como é que a gente trata o emocional? Por exemplo, tá super triste, ou tô super ansiosa, ou tô super irritada, ou tô super deprimido, ou depressão, ou síndrome do pânico, né? Que agora só se fala nisso, em pânico, em depressão, não sei o quê. Como que as pessoas tratam isso? Tem pontos? São bem? É. Então, aí são os mesmos pontos dos órgãos. Eu ensinei aqui do intestino. O intestino tá ligado ao quê? A tristeza, a depressão, a melancolia, o luto. Aí você vai tratar tudo isso no ponto do intestino, porque melhorando o intestino, produz serotonina e melhora a depressão, né? E vai tratar também com a alimentação do seu intestino. Então, se você tem síndrome do pânico, você vai tratar os pontos do rim. Se você tem seu pé gelado, você vai tratar os pontos do rim, vai comer mais raízes, raízes, esquenta o corpo, esquenta o seu pé, não pode ficar com o pé gelado, tem que mudar essa situação. Se você tem ansiedade, você vai... É já que me deu medo. Gelado. Tá frio? Você até tem medo, falou, não pode ficar com o pé gelado, meu Deus. E aí, por exemplo, a ansiedade, você vai tratar o ponto do coração, tá? Então, o órgão vai interferir no seu estado emocional. Então, tem saída, tem saída. É claro que se você precisa de uma terapia, um psicólogo ou um médico, se está muito grave sua depressão, você vai tomar remédio, você vai também no psicólogo, nada não vai impedir. Uma coisa não impede a outra, mas ajuda. Entende? Então, mesmo que você esteja aí tomando remédio, você começa a mudar o seu intestino, você começa a apertar os pontos, e aí, com o tempo, você vai conseguindo sair dessa medicação. O que é o problema? Você mostrou aí o do coração, você não mostrou, você mostrou só o do estômago e do intestino, né? Não, você mostrou... Mostrei intestino, dor de cabeça, enxaqueca. Enxaqueca. Esse aqui é qual que você falou? O rim. Ah, do rim. Tá. O rim, a gente vai fazer assim, ó, pega a orelha aqui, ó, que está a orelha, tá? A ponta de cima da orelha, faz uma linha que vem até aqui atrás. É, quando chegar aqui, ó, como se você tivesse dois olhos aqui, ó, vai achar uma cavidade aqui nesse ponto, sabe? Como se fosse um buraquinho aqui no crânio. São dois pontos, bem no lugar do olho, como se enfiasse o dedo aqui e o dedo saísse aqui atrás. Esse ponto é excelente para o rim. Aí você faz movimento circular assim, ó, rodando e apertando o polegar, com a polpa do polegar. Esse é muito bom para o rim. Para pânico, síndrome do pânico, para medo, para criança que não quer dormir à noite sozinha no quarto. Vai fazer leve, claro, você não vai apertar forte na criança. não quer dormir sozinha porque tem medo de fantasma, essas coisas. E para quem tem insônia? Olha lá, tem também? Para insônia. Insônia, você vai traçar uma linha da sua orelha aqui, ó, da pontinha dela para cima, bem aqui para cima, ó, para o meio. Tá? Então, você faz um arco, como se fosse uma tiara aqui na cabeça. Chegou aqui no meio, que é essa linha do nariz, você pode usar essa articulação aqui da falange, bem no meio da cabeça, aqui do topo da cabeça. E apertar, ó, apertar. Tudo isso você vai fazer 30 vezes. cada pressão, você vai fazer um, dois, três, relaxa. Um, dois, três, relaxa. Tá? Para ensinar já a sua audiência em toda e a minha aqui a pressionar. Ou você pode pôr três dedos aqui e fazer movimento circular. Tá? Também serve. Igual esse do rim. Você pode fazer assim, circular, ou você pode só pressionar e soltar, pressionar, soltar, pressionar e soltar. Sempre respirando para fazer o efeito melhor. Sem tensionar aqui em cima, você vai apertar aqui e fica todo tenso. Não, relaxa o ombro e aí aperta. Relaxa o ombro e aperta aqui atrás. Tá? Respirando. Ai, gente, que sorte que vocês têm de estar em São Paulo e poder ter essa mulher perto de vocês. Sigam o perfil. É tão... Eu adoro. É um tipo de... Enriquece a vida da gente. Porque, às vezes, Paula, eu, por exemplo, sou contra remédio. Eu tomo remédio. Às vezes, outro dia... Ah, quando eu estava com a lombar travada, todo mundo... Ah, mas toma um anti-inflamatório. Gente, o anti-inflamatório está lá? Eu já estou lá. Eu não tomo. Eu vou só se tiver mesmo o alvo, né? E eu acho que precisamos aprender isso, essa sintonia entre o corpo, a alimentação, o emocional, sabe? Não ficar dependente de toma isso, depois toma mais dez isso, depois toma antibiótico, depois... Olha, vou só dar um exemplo pra vocês, gente. A minha filha ontem estava com a gengiva sangrando, porque a minha filha transplantada usa imunossupressores e ela teve que ajustar a dose e uma das reações ataca e ela estava sangrando e mamãe, estou com dor e todo mundo compra e não sei o que. Aí eu fui, sabe o que eu fiz? Um pequeno bochecho, tipo, uma coisinha mínima de água oxigenada com um pouquinho de água, depois no chão de malva. Hoje a menina está bem, sabe? Eu já não corri buscar, dar um anti-inflamatório, dar um não sei o que. Eu não vou dar, gente, sabe? É o seu mínimo necessário, né? Agora, me diz uma coisa, e pra rejuvenescer, pra as rugas, olha, tem todo um conjunto de pontos, né? Mas o principal ponto da estética é esse ponto aqui do lado do nariz. você empurra pra cima, ó, sem tampar o nariz aqui, ó, empurra pra cima, isso. Aí empurra, levantando o seu lábio inferior, ó, você levanta o lábio e solta, empurra e solta. Esse ponto também descongestiona o nariz, e é, porque eu tenho congestão nasal, eu faço aqui, abre, né? Então, eu peço esse aqui. É. Bom, gente, esse serve pra gestão nasal, nariz. Eu agora só vivo assim. É o principal ponto. Ô, Márcia. Essa é uma terapia, né? Alquidoterapia, né? Alquidoterapia. Essa terapia, Paula, serve pra tudo, digamos, pra todos os tipos de doenças, de males, de dores. Eu sei que você é muito especializada em coluna, mas você fala de várias coisas. Eu já vi você falando de hormônios, já vi você falando de tudo. Mas serve, por exemplo, pra doenças, bom, autoimunes, degenerativas, serve? Serve. Então, tem pontos pra tudo, porque mesmo eu sendo especializada em coluna, a coluna, ela sofre a consequência do corpo em desequilíbrio. Então, eu tenho que saber tratar o corpo inteiro pra melhorar a coluna, e também os estados emocionais, como eu falei, apertar um ponto aqui pode te acalmar esse ponto, pode liberar endorfina, aliviador. Eu estou muito aqui, tá certo? Aí pro ombro. Aqui, entre os dois. Aqui, na dona cervical, né? Isso, isso, isso. No trapézio, aqui, tudo certo. Aqui, fantástico. Você na hora desbloqueia. Deixa eu te ensinar um ponto pra você, pra sua audiência, pra pressão aqui, a ponta do dedinho, ó. Você torce, o ponto, na verdade, ele tá aqui, do lado de dentro, aqui do dedinho, ó. Bem aqui, do lado da unha. Mas aí, você torce essa última falange pra um lado, pro outro, aperta. Quando você tiver muito ansioso, quando sua pressão estiver alterada, ou preventivo, pra não alterar a pressão, não ficar com ansiedade, tá? Então, fica assim, gente, agora, ó. Ô, Márcia, segunda-feira, eu começo um workshop gratuito, gratuito. Muito obrigado por você me ajudar a fazer esse trabalho gratuito. Quando você me convidou, eu fico muito feliz, porque a gente leva esse conhecimento pras pessoas se tratarem em casa, uma dorzinha, e fazer como você não recorrer à primeira coisa em remédio. O remédio já destrói sua flora intestinal, seu microbioma, aí já piora tudo. Não, então, coisa, uma série de efeitos colaterais, gente, é assim que a indústria farmacêutica sobrevive. Se todo mundo tem saúde, eles não vendem mais. Trata uma coisa, ataca a outra. Trata uma coisa, ataca a outra e tome mais, tomada. Agora, em vez de ficarem seguindo o perfil de gente que fica rebolando, fazendo dancinha, fazendo bobagem, série de coisas, gente, que são edificantes, construtivas, sabe? Que traz alguma coisa de bom pra você. Essa mulher é sensacional, entendeu? Não precisa me seguir. Ô, Paula, peraí, eu tô perguntando. Eu me passo uma pergunta aqui, deixa eu procurar, que é um assunto importante, peraí. Deixa eu procurar. É a labirintite, né? Labirintite também, miomas. gente, não dá muito assunto, vocês vão ter que seguir a Paula lá no perfil dela. Olha, tireoide, linfonodos, e câncer? Bom, câncer, me fala. O câncer, o câncer você vai tratar onde tem o câncer, né? O ponto, se for no fígado, se for linfático, você vai tratar onde tem o câncer, o ponto daquele órgão, e vai tratar a imunidade. Aí você vai aumentar, tentar aumentar a imunidade pra que o corpo reaja àquelas células cancerígenas, né? Aí é o estômago 36, que você pode, inclusive, usar na sua filha, que precisa de uma imunidade mais alta, não é? É, da minha filha, nem sei, não entendo bem, mas não quero tirar aqui o espaço. Não entendo bem, porque ela toma imunossupressor justamente pra abaixar. Aquela coisa... Ah, pra abaixar. É, você sabe. Transplante, gente, é uma loucura. Hoje, eu levei minha filha pra escola e fiquei pensando. Quando tudo que a gente faz é pra aumentar a imunidade dos filhos, eu dou remédio pra abaixar. Olhem o meu drama. É difícil pra uma mãe fazer. Ah, é. Pode acreditar que eu sinto como uma facada no coração. Todas as vezes. Eu não consigo me livrar desse sentimento, que não é bom. Bom, a live vai ficar gravada. Fica tranquila, o perfil da Paula é arroba... Eu também vou por lá arroba oquidoterapia. Agora, me diz uma coisa. Doenças degenerativas, como Alzheimer, como Parkinson, etc. Tem como tratar através desse tipo de terapia? Olha, ajuda o tratamento, né? Tem pontos do sistema nervoso central que ajudam um pouco a melhorar a condição do sistema nervoso central que envolve o cérebro e os nervos, né? Ajuda no Parkinson. Mas, assim, não tem cura na terapia oriental. Não é que vai ter uma cura. Tem uma ajuda. Tem uma melhora nos pontos, tá? Tem uma forma de... Quer dizer, você viver melhor apesar da condição, não é? É. É. Sempre tem o autocuidado, né? Que é isso que eu passo aqui. Muito obrigada por você me ajudar a passar isso para mais pessoas. E também obrigada pelo seu trabalho, que você faz um trabalho muito bonito na internet. Você coloca as coisas, as questões, as coisas que nos deixam indignados. Você nos representa quando você coloca lá. Imagina, obrigada. Eu é que agradeço, né? As pessoas que se doam a vida a estudar, né, gente? É muito tempo. Para ela chegar aqui e falar o que ela falou e fazer o que ela faz, quer dizer, ela estudou muito, sabe? Então, tem para cada um, eu falo, cada um de nós tem o seu papel no palco da vida, não é? Essa aqui para curar, eu para falar, o outro para pintar, o outro para embelezar. E é isso que é bonito, essa orquestra da vida, o palco, né? Cada um tem o seu papel no show. Paula, eu só tenho a te agradecer, eu vou postar a live, a Paula também, sigam o perfil da Paula, gente, ela vai fazer o workshop a partir de segunda-feira, é gratuito, entendeu? Na verdade, gente, a vida não é tão, não é cara como as pessoas pensam. A vida, ela fica cara quando a gente deixa a coisa crescer. Porque saúde, a melhor forma de ter saúde é cuidar da saúde, é evitar a doença. Não é depois, correndo, porque eu falo, dinheiro, compra, remédio, compra hospital, paga o médico, mas não compra saúde. Saúde, você cuidando. Muito bem, muito bem, muito obrigada, Márcia. Eu sou eu que agradeço. Um bom dia para todos vocês, fiquem com Deus, obrigada, Paula, muito obrigada. Beijo, beijo, obrigada. Tchau. 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 Tchau.